Música Dois copos de arroz arbóreo, filés de tilápia, alho poró, salsinha e cebolinha picados, uma colher farta de manteiga, sete dentes de alho pronto para serem socados, uma cebola, dois tabletes de caldo de peixe, atenção para os ingredientes da nossa segunda receita, que vai ser nhoque com molho de tilápia, um pacote de nhoque de batata pronto, quatro filés de tilápia, uma generosa colher de manteiga, meio pacote de champignon já cortado, uma cebola média, tomatinho cereja, farinha de trigo, um copo grande de leite. Dois ingredientes que nós temos aqui, eu vou usar para um prato, que eu não coloquei na receita, mais com efeito decorativo, que é o tomate cereja. No outro prato, ele vai ser usado dentro da receita mesmo, você vai notar. E o alho, eu quero mostrar a você, que aqui tem sete, oito dentes de alho já picados, né, você pica ele para ficar fácil de você amassar, socar aqui dentro. O que que acontece? Por que que eu quero mostrar isso para vocês? Pode acreditar nessa dica que eu estou te dando, que toda comida preparada com alho amassado, já com seus devidos temperos, que aqui dentro do alho você pode colocar pimenta biquinho, já bem picada para fazer, um tempero para colocar nas suas comidas, colocar um pouco de óleo, sal, colocar num vidro, fechar e ter a facilidade de ter esse tempero prontinho para você fazer outros pratos. Então, estou usando esse alho, foi só em uma receita, tá? Nós temos duas, mas você vai observar que eu vou colocar nas duas receitas. Esse tempero aqui é fantástico, gente. Você pode incrementar com alecrim, você pode incrementar com orégano, tá? Desde que esteja bem socadinho, bem arrumado, e você vai ter um tempero para vários pratos, para você temperar até o seu feijão. Essa é a grande dica de hoje aqui para você, do forno e fogão. Tá bacana? Não custa nada dar trabalho, mas não custa nada fazer, porque você tem dentro de um vidro um tempero aí, que você vai pagar caro nos mercados. E a questão de você ter um tempinho e fazer esse procedimento aqui, que aqui é o seguinte, é sal, não coloca muito, coloca uma quantia bacana. E por que eu já deixei picado? Porque fica mais fácil de você fazer esse trabalho aqui, tá bom? E aqui você complementa, já vou dar a dica toda para você, para ficar legal. É o meu tempero, é o tempero que eu gosto, com um pouco de azeite de oliva aqui dentro mesmo, que vai ficar melhor para que você faça o amassar desse alho. E para quem tem o processador elétrico, ainda é mais fácil. Você coloca o alho, corte, dá uma cortada que fica muito melhor para você preparar. Eu gosto de alecrim, então já vou fazer esse tempero aqui. São dicas que eu gosto de dar a você, coloca um pouquinho de alecrim. São dicas que eu gosto de dar a você para facilitar mesmo a sua vida na cozinha. Você tem um tempero caseiro, um tempero que você mesmo preparou, fez, tá? E o processo seguinte, é você ir com calma, ele demora um pouco, porque você precisa deixar bem arrumadinho, tá joia? Bem socado. Eu vou terminar aqui e começo o prato agora mesmo para você já, já começo. Dá uma olhada aqui, ó. Tá pronto, tô colocando aqui, vou tirar para você ver. Enquanto eu me mexo aqui com esse meu tempero, tá? Olha só que maravilha, olha como fica pastoso. Você não imagina o sabor que vai dar na sua comida esse tempero aqui. Tem um grande detalhe. Você coloque pouco sal e você alinha o sal dentro do que você estiver fazendo, dentro do prato que você estiver fazendo. Dada a dica para você, eu começo o nosso prato nesse nosso segundo bloco, que vem com bastante coisa para você aqui no forno e fogão. Não sai daí não, que eu estou indo para os comerciais, eu já retorno, já, já. Lenha na fogueira, minha gente, eu estou de volta. Vou deixar aquecer um pouquinho a panela e começa o nosso risoto de tilápia. Você já pensou? Risoto de tilápia, hein? Que delícia. Vou acender aqui também, porque eu vou trabalhar com duas panelas. Aqui bem fraquinho. Bom, estou começando a cortar a nossa cebola em rodelas. Gente, o risoto. Tem muita gente que erra o risoto por não informar-se da forma de utilizar esse arroz, o arbóreo. E você pode fazer, não tem o arroz arbóreo aí? Você pode fazer com o arroz comum em casa. Não precisa você lavar o arroz para você fazer o seu risoto. Não precisa lavar o arroz, entendeu? E o arroz arbóreo é o arroz indicado para você fazer o bendito risoto. É o indicado. Bom, vamos lá. Cortei a cebola, a cebola já cortada. Eu venho para cá com a manteiga. Já coloco a manteiga na nossa panela. Você dá uma untada na panela. Pega a sua colher de pau, a colher que você tiver em mãos aí. E dá uma rodada já para ele untar a panela. Já para fazer o trabalho de deixar a panela lubrificada. E coloca um pouco desse azeite de oliva. Você vê que essas dicas eu sempre tenho dado. Coloco a manteiga e o azeite de oliva em cima. Exatamente para que não queime a manteiga. Senão fica escuro o que você vai fazer. E não é bacana, né gente? Eu acho que não. Bom, derretemos bem aqui a manteiguinha. E já coloco a nossa cebola. Vai assim com a mão. Bacana. Cuidado para você não derramar. Cebola fatiada por quê? Por que a picada? Por que a picada não vai aparecer. E eu quero que a minha cebola apareça no meu risoto. Enquanto está dourando essa cebola, que eu quero que ela só amoleça. Eu não quero que ela frite a cebola e escureça. Não quero. Eu quero que ela fique douradinha e mole. Esse é o trabalho. Agora mesmo eu volto para mexer. Vamos dar uma olhadinha nessa maravilhosa tilápia. Olha só. O corte são pedaços que você possa enxergar. Dá uma olhada. Pedaços grandes. Não vai me picar como carreteiro. Que não é. Olha só. Olha que lindo que é esse peixe, gente. Ele é branquinho com listas vermelhas. Vou colocar mais manteiga para trabalhar essa tilápia. Dê Lapa, por que você não coloca a tilápia junto com a cebola? Não, gente. Aqui eu vou dar um pequeno frito para ela não ir crua. Tá? Não ir crua lá no nosso risoto. Afinal de contas, a estrela desse risoto é ela aqui, né? É a tilápia. Estou tirando uma cebolinha que ficou. Muito 10. Aumento esse fogo. Faço aquele processo de untar a nossa frigideira. E aqui começamos a colocar o nosso filezinho de tilápia. Você vai ver que tem mais tilápia que arroz. Essa delícia, gente. Aí vamos trabalhar ela assim. Olha só. Que delícia, hein? Aqui não vai tempero nenhum. É só esse frito na manteiga. É uma passada na manteiga aqui. Às vezes o meu telespectador, ele deve perguntar. O Dê Lapa gosta muito de manteiga. Ele faz muitos pratos. Gente, a manteiga natural, a manteiga mesmo sem sal, essa manteiga pura que você compra, não estou dizendo a margarina. Ela é muito salutar. Ela é mais saudável que você colocar um óleo desqualificado para você fazer pelo preço. Olha, parei de mexer. Você observou. Estou parando a mexida, mas eu vou te dar uma dica especial. Essa minha colher de silicone é especialíssima para você trabalhar em panelas antiaderentes. E você encontra na Ordine com bom preço. Pode ir lá que é top. Estou tapando. Vou deixar um pouco aí. Vou baixar o fogo só para ele dar o cozimento e não desmanchar. Está gostando da receita? Ela só está começando para você. Bacana. Fiz o primeiro procedimento. Agora vou me preocupar em fazer o meu caldo, que eu tenho que deixá-lo pronto. É aquele processo. Está aqui os caldos de peixe. Ou se você não encontrar de peixe, pode ser o de legumes. Pode ser o caldo de camarão, que também tem facilidade de encontrar. Uma coisa que dê sustento no sabor desse prato que nós vamos fazer. E aqui, a delapa, não achei nem de peixe, porque realmente é difícil. O que eu faço, delapa? Pega o de galinha, que é o mais suave, para você ter essa opção de colocar tempero no seu risoto aqui. Prontinho. Se faltar água, tem aqui. Bacana. Agora vamos pegar uma colher e vamos homogenizar, dissolver realmente esse... Olha só. Prontinho, gente. Eu estou indo para os comerciais. Eu já estou de volta. Agora nós entramos firme aí. Mas não vai ser intervalo, né? Mas antes do intervalo, eu tenho um recado especial para você. Tá? Estou de volta. Tenho água aquecida. Tenho água aquecida na chaleira. Tenho a nossa tilápia já dado uma ferventada. Eu não quero que frite. Ela tem que ficar inteirinha, tá? Tem que ficar em pedaços sólidos para que saia bem o nosso risoto. Vem para cá. Olha, aqui está o nosso arroz arbóreo. E para você que não conhece o arroz arbóreo, você vai chegar no mercado e vai encontrar o arroz arbóreo... Opa! Está aqui, minha gente. Opa! Arroz guacira arbóreo. Esse aqui é o próprio para que você faça o seu risoto com qualidade. Nota 10. E você encontra ainda umas receitinhas, um preparo básico, se você esqueceu como faz. Na embalagem você tem algumas receitas e algumas dicas aí da guacira para você. Estou colocando o arroz arbóreo já na cebola que já foi maravilhosamente cozida, né? Eu adoro, gente. Está aqui, não pode sair daqui mais. Você tem que estar dando continuidade no prato. Lembra do nosso alho? Ele está colocado no meio aqui, ó. Beleza? Coloquei um pouco. A nossa pasta de alho já vai estar funcionando, com o sal, inclusive. Tá? Aumento o fogo. E começo a trabalhar assim. Risoto, minha amiga, é trabalho para você fazer aqui. Homogenizando, misturando sempre. Não pode parar. Já colocamos o alho. Entra o nosso alho poró. Esse tempero é fundamental. Ele é fundamental para o nosso risoto. É só uma aquecida, ele tem que aparecer. A tilápia de lapo, ela vai entrar bem depois que ela já deu o cozimento, que eu quero ela inteira, tá? Vamos lá. Agora começamos o trabalho do pinga-pinga. Um pouco do caldo de peixe. Vamos trabalhando aqui. Esse é o trabalho. O cozimento vem agora. Nós vamos fazer esse risoto dessa forma aqui. E sempre mexendo. Aqui, eu já coloquei quatro ou cinco vezes água, tá? Aquela água temperada, né? Com caldo de peixe. Um detalhe, se você sair um pouquinho para fazer outra coisa e colar embaixo, você pega uma colher de pau que você tenha, que seja reta, e faz esse trabalho para circular todo o arroz aqui. Está pronto o nosso risoto. Então, a base de fazer risoto é sempre estar hidratando e o risoto tem que estar molhado. Agora, entra essa etapa aqui, que é a mais importante etapa do risoto, é colocar as tilápias. Fogo já desligado. Vamos colocar a tilápia aqui por cima. Por que não homogenizo agora num misturo? Vou te explicar o porquê. Para não cozinhar mais a tilápia. Dá uma olhada. Está pronto. Pode colocar aí toda aquela quantidade que nós colocamos, né? Lá cortamos. Essa água da tilápia que você está vendo aqui não usa. Para não tirar o sabor. O sabor do alho, aquele alho que nós colocamos socado, você vai notar. Não se esqueça, essa água você não use para terminar esse prato. Bom, desliguei o fogo. Ele vai terminar o cozimento dentro dessa panela, porque ela continua cozinhando. Aqui jogo por cima os tomatinhos, também cortados ao meio, tá? Não se mexe, deixa assim. Na hora de servir, você vai tirando com o pouquinho do peixe que está. Decora o prato da forma que você quiser. E finalmente, colocamos o cheiro verde. Você viu que fácil? Segredo desse prato, está bem falado. Vai mexendo e vai hidratando. Mexendo e colocando água. Aí você chega num ponto do cozimento do arroz, ele tem que ficar o dente durinho, está aqui o nosso prato. Estou tapando. Vou retirar a nossa panela, que vou usar esse bico, né? Gente, você viu que fácil? Segredo do risoto, eu te falo sempre, o segredo do risoto é você... água e regando e colocando, beleza? Bom, vamos lá. Adoro, amo nhoque. E está muito fácil para a dona de casa, ela ir comprar o nhoque pronto nos mercados, porque a massa do nhoque, para fazer, demora. E nesse mundo que nós estamos hoje, de praticidade, as coisas práticas, você tem que correr nos 30, tá? Correr nos 30. Então eu acho que você encontra nos mercados as coisas quase prontas, práticas, para você poder fazer com rapidez, agilidade e boa comida. Não sou contra você fazer a massa, não. Até ensino fazer a massa. Mas vamos então, para essa parte de massa pronta, e nós fazermos o nosso molho, o nosso recheio, que é muito interessante. Água bem quente, água fervendo, e vamos colocar o nosso nhoque de batata, aqui dentro, tá? Não coloquei sal na água. Já fico esperando aqui, vou até deixar o prato nas imediações. Vou deixar aqui, porque vai começar a boiar, aí eu começo a retirar, esse nhoque aqui de dentro. E para isso, para que não grude, vai dando uma mexida, tá? Ele já vai boiar aqui. Observando, o nosso nhoque entrou no ponto, já começou a boiar. Vou começar a retirada. Está com calma. Boiou, gente. Ele não desmancha, ele está no ponto. Esse é o segredo de você tirar o nhoque. Prontinho. Desliga-se o fogo, para não ficar gastando gás. Bacana. Pegamos o azeite, tá? E coloca por cima do nhoque. Não vai dar problema, não. Azeite de oliva, você coloca, para que ele não grude. Dá uma mexida, que ele está quente, está prontinho o nosso nhoquezinho. Eu tenho um recado para você, e eu já estou de volta. Não sai daí. Viu, gente? Gostou da dica? Essa é a dica que eu tenho, para que você fique bem mais bonita, tá? Do que já é, minha dona de casa. Show de bola. Vamos nessa. Vamos começar a segunda receita. Aquela ficou pronta. Ficou lindo, né? Vamos colocar aqui. Eu tenho duas panelas acesas, uma, eu vou começar o molho branco, tá? Manteiga, como de normal. A outra, é o mesmo sistema de fritar a tilápia, aqui, ó. Mesmo sistema de frito da tilápia da outra, tá? Vou colocar essa delícia de azeite de oliva, para que não queime a nossa manteiga. Essas dicas você já faz, você já sabe, você vai fazendo elas ao contento. Estou aumentando esse fogo aqui, muito dez. Olha só. Tilápia, gente. Se vocês soubessem, é um peixe nobre, maravilhoso, tá? Aqui estou colocando a nossa tilápia, sem tempero nenhum. Tá? Já está aí no jeito para você. Olha que chique. Vai só cuidando e mexendo. A manteiga aqui já está começando a derreter. Olha só. As pessoas veem ser feito o molho branco e as pessoas se assustam, porque falam, gente, vai empelotar, você tem liquidificador. Se você errar, tem um liquidificador aí, tá? Vai mexendo aqui, não pode mexer muito, só para ele dar um, uma, uma tostadinha assim, uma friturinha de leve, tá? Bacana. Olha só. Joia. Agora aqui, farinha. Como diz lá em Pedro Juan, harina de trigo. Lá eles usam a farinha de trigo argentina, né? Mas nós temos as nossas farinhas de trigo do Estado, farinhas de trigo nacionais, que são de excelente qualidade. Olha aqui. Uma, duas, nós vamos colocar três colheres de farinha de trigo de boa qualidade, né? Vamos homogenizar aqui dentro. Você viu que ficou uma pasta, né? Tira o que tem. Vamos pegar o nosso, a nossa cebola vai entrar aqui agora e o alho poró. Olha que doido esse molho branco do Delapa. Dá uma olhada só. Tá ficando bom. O nosso alho, lembra do alho que eu amassei no começo? Tá aqui dentro também. Olha aqui. Gente, eu não tempero o tilápia aqui porque esse tempero é pra tudo aqui, tá? Agora, a cebola eu quero ela al dente aqui dentro. Eu quero ela assim, só esquentada. É assim mesmo. Esse molho que eu tô preparando pra você. Leite. Leite, a dica é a seguinte. Leite natural. Não tira ele da geladeira e passa aqui pra dentro. Não que não fica ao contento. Olhando sempre a nossa tilapinha, ela vai endurecer ali. Mais leite. Olha só. Leite integral. Se quiser colocar o desnatado, pode. Eu quero um molho fino, como tá esse aqui. desligo o tilápia e desligo o nosso molho. E finalizando, que o tomate é um complemento, que ele não pode cozinhar aqui. O nosso champignon. Se quiser colocar mais, pode colocar. Eu coloquei pouco, que a finalidade é a tilápia nesse molho aqui, tá? Só que não vou misturá-la. Dá uma olhada nos nossos pratos montados já. Vou fazer a montagem pra você. Você vai adorar. Tá tudo pronto. A montagem do nosso nhoque, você vê como ele ficou soltinho? Olha. Foi aquele processo de você colocar um pouco de azeite de oliva. Aí você faz. Coloca ele numa travessa bonita aí na sua casa. Pega uma travessa pra agradar os olhos da família. Né? Você sabe que a gastronomia começa tudo na beleza do prato, né? Pra depois o sabor. Não tem jeito como você... Não tem jeito de você provar sem olhar, sem ver, né? Bacana. Aqui, vamos limpar a mão. Olha como ficou bonito esse nhoque, gente. Você lembra que eu não coloquei sal. Tá? Vai a seu gosto. E agora... O molho de lapinha de tilápia. Calma, minha amiga. Dá um tempinho. Não fica nervosa aí na sua casa. Olha só. O molho eu quero dessa finura. Não deixa virar mingau, minha amiga. Aí, colocar os tomatinhos assim. Esses redondinhos. Dá uma... Uma arrumada na volta do prato pra ficar bonito. E a tilápia de lapo. Calma. Calma, calma. Prontinho. Tá no jeito aqui. Vamos colocar mais um tomatinho aqui pra ficar uniforme. Né? Tá pronto. E agora a rainha desse prato que é a nossa tilápia. Tilápia tem que ser por cima porque ela não mistura ela. Senão ela desmancha. Então você vai conseguir tirar os pedaços por cima aqui desse nhoque com tilápia. Lembrando que os temperos que nós colocamos já tinha sal, o nosso alho. E assim nós terminamos o nosso nhoque de tilápia, hein, gente? Muito 10. Olha que beleza, gente. Que bacana. Prontinho pra ir à sua mesa fazer a festa da meninada aí. Tô indo embora. Segunda a sexta-feira eu tô com vocês nesse mesmo horário. Eu tô te esperando. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.